Música Líder nacional quer aleixanar Guzmão, triste, também jovem, ser a lei e a honra sentido nacionalismo. Em viado especial, o extraordinário presidente da república, José Ramo Zorta, quer aleixanar Guzmão. A gente não sabe você, mas você não sabe se a sua família, não sabe o que você quer ver. Quer aleixanar Guzmão tem sido o que você quer ver há, o que você acha? A gente não sabe se a sua família, e sim o que você quer ver a sua família, mas você quer ver a sua família, mas você quer ver o que você quer ver, mas eu vou ver a sua família . Espero que não tenha sentença no bem para ela e ela depois verão a sua família, mas assiste no lugar e até um tempo. Quando a Aleixan aparecer, você deve ter uma palavra na Aleixanã. da jovem gira a tua síntica temor um voto e a dever obrigação bote de nuda de cidadão cidadão não é dia cidadão não é respeito amado não é boca posicionou malaram rássico estou aí a vizinhos da comunidade de lara a moço cria não há metem harmonia e a sociedade oi loram lá para se relar com o tempo olhei de google 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 facebook facebook oi oi favor irá acompanha todo mundo vá Onde é que cada mundo Lá os dia que lheu Mais bem, muito mundo E a fundo, e a teros E a terne Timor, o raio de Timor, e a naran E o mundo Se ele for de as Tambaíta Pouvida, não é se que se andune Pouvida Foi ainda lá Como é que A restaura Tira um ronulo Lá os barac Tava raio barac Ocumã Tira um ronulo Leona atos, batos Vou dizer Para ele desenvolver Nem bem Ao ralopelo Boa tira Para jovem Cira Adome malubá Colima Malubá Cria Harmonia Rodame Tira um ronulo 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 Varulai Verzilio Cardial do Carmo da Silvaz Debem No dar cardial Da Hoolog para Timor-Leste, Jimmy Fernandes, Jovell da Costa, Jemen.